Hoje eu vou falar sobre bobinas desiguais, isso pensando em captadores humbuckers, captadores com duas bobinas. Então existem alguns termos tipo dual resonance, unmatched bobin, asymmetric bobin, enfim, são vários termos e nesse caso eles não são muito diferentes entre si. Quando você pega um captador PAF, mas não só os que são feitos hoje para simular os PAFs dos anos 50, mas também os captadores originais, você geralmente encontrava bobinas com resistências diferentes de uma para outra. Então você pega um humbuck, a bobina de pino tinha uma resistência um pouquinho diferente da bobina de parafusos fenda. Isso acontece, acontecia, na verdade, porque na época não tinha muito controle, muito padrão na fabricação dos captadores, estou falando dos anos 50. Então quando eram enroladas as bobinas dos captadores humbuckers na própria Gibson, eram contadas as voltas, só que o fio variava a espessura, usavam fio de espessura de bitoma 42, mas essa bitoma, na época a tecnologia para a fabricação de fios não era o que a gente tem hoje. Então também a própria fabricação dos fios não era algo assim tão acurado. Então você podia ter um fio que, e geralmente tinha, isso era um fato, um fio 42 que no decorrer do carretel, que veio da fábrica de fio, variava, uma bitoma 42 um pouco mais grossa, uma bitoma 42 um pouco mais fina. Porque 42 é uma denominação, é o tal do AWG. Você pode ter o nominal lá, que é esse fio, tal medida é o 42, isso vale para todas as AWG. Só que pode ter um mínimo e um máximo. E variando dentro disso, continua sendo um 42. Então às vezes você tinha um 42 um pouco mais fino, um 42 um pouco mais grosso. E na contagem de voltas, você colocava com um fio mais fino ou com um fio mais grosso e dava uma resistência diferente. Porque com o mesmo número de voltas, você podia ter um pouco mais de fio ou um pouco menos de fio, variando aí a resistência. E daí que vem as bobinas desiguais. Esse é o significado do termo das bobinas assimétricas. Isso, esse erro, vamos dizer, de produção, é uma característica dos captadores PAF. Então hoje é considerado como o true path tone, o timbre original dos captadores PAF. E é por isso que a gente faz hoje captadores com esse mesmo erro, vamos chamar assim, para reproduzir essas características tonais dos captadores PAF. Daí você vai ver lá esse Dual Resonance. É o nome gourmetizado que a Dimarjo deu para as suas bobinas assimétricas. Só que aí eles também colocam, às vezes, em certos casos, bitolas diferentes de fio numa bobina para outra. A gente também faz isso. O nosso Custom 55 é feito dessa forma. O nosso Evo, PAF Plus, tem vários captadores nossos que são feitos assim. E a Dimarjo deu esse nome gourmet, é um marketing, e patenteou. Então isso é a tecnologia. Isso é entre aspas, porque não é bem uma tecnologia, mas é uma forma de fazer o captador. Por exemplo, você tem lá um captador de 10K, um exemplo. Então você vai ter lá um captador de 10K, que poderiam ser duas bobinas de 5K, mas daí os captadores com essa tecnologia Dual Resonance, vai ter, vamos supor, uma bobina de 7K com fio 44, e uma bobina de 3K com fio 42. Vai dar 10K do mesmo jeito, só que você tem uma diferença grande de resistência de uma bobina para outra, e além da diferença de resistência, a diferença de bitola. E até por isso, até por conta dessa diferença de bitola, é que você vai ter uma diferença de resistência grande. Porque uma bitola 42, você tem um espaço físico lá no carretel. Então você só vai conseguir colocar determinada quantidade de fio. E isso vai gerar uma determinada resistência. E na outra, você com um fio mais fino vai poder enrolar mais voltas com um fio mais fino e ter uma resistência maior. E essa é a grande coisa dessa Dual Resonance da Admarge. Você tem bobinas assimétricas, como no captador PATH, mas também, se no PATH você tinha pequenas diferenças de espessura de um fio que vai em uma bobina para o fio que vai na outra, aqui você tem uma diferença maior, porque é propositalmente usado bitomas de fios diferentes. Agora, o que a gente ganha com isso? Não são grandes diferenças. Existem as diferenças, mas não são diferenças que vão transformar o captador, mudar totalmente a personalidade, mas dá uma diferença interessante. Então, vamos dizer, se você faz uma bobina mais forte do que a outra, você está ganhando um pouco mais de agudos, um pouco mais de claridade. Ao contrário, fazendo as bobinas perfeitamente iguais nas duas do Rambucker, então vamos supor aí, no exemplo que eu dei, as duas bobinas de 5K, você pode ter um timbre um pouco mais gordo, com um ataque um pouco mais suave. E tem as vantagens também, daí eu vejo mais, quando você vai explitar o captador. Se você pega um captador de 10K, e você explitar com duas bobinas iguais, você vai ter um captador single de 5K. E não é o padrão de resistência no captador single. Então, vamos supor que se você fez a bobina de 7 e 3, como eu dei no exemplo, se você explitar e deixar funcionando só a bobina de 7, você vai ter um single coil já mais forte. Você também poderia, de repente, deixar 6,5K numa bobina, e 3,5K na outra, e deixar funcionando somente a de 6,5K. E você teria aí uma resistência próxima de um captador single tradicional de ponte, ou de braço, dependendo da configuração. Se você pegar um Dallas, por exemplo, tem 6,5K no meio. Um 54K tem 6,5K na ponte. Tem captadores que tem 6,5K no braço, como o Custom Blues. Essa opção, então, das bobinas desiguais, se torna bem viável. Por quê? Se você colocar duas bobinas aí, no caso do que eu falei, de 6,5K, você vai ter um humbucker de 13K. E, às vezes, você não quer um captador como o humbucker tão forte. Não que seja um captador extremamente forte, mas, às vezes, você quer uma pegada um pouco mais tradicional. E, de repente, você consegue isso tendo aí um humbucker de 10K, e, quando expletado, tem 6,5K. Então, você tem um humbucker que não é muito forte e um single tradicional. Vamos supor que a pessoa quer... Ah, eu quero um single de 8K, quando expletado. Mas eu não quero ter um captador de humbucker de 16. Então, de repente, o cara faz uma bobina de 8K e uma bobina vai de 5K. Então, você vai ter um humbucker de 13K. Não tem uma resistência tão alta. E, quando expletado, você teria o single do jeito que você quer, vai de 8K. E fica aí uma dica para o Evo. Como eu acabei de dizer, né? Se você expletar a bobina de resistência maior, você pode ter um single muito bacana. Bom, qual que é a parte ruim disso? Tudo tem a parte boa. Você falou um monte de coisa. A parte ruim que vai acontecer também não é que vai ser, assim, uma coisa terrível. Mas as bobinas exatamente iguais vão cancelar perfeitamente o ruído. Porque, lembra, a gente já conversou em outros vídeos. Você tem, no caso do humbucker, uma bobina com fase oposta à outra justamente para você cancelar o ruído de uma para a outra. Se você tem uma bobina de 7 e uma bobina de 3, o cancelamento de ruído não vai ser perfeito. Então, você vai ter uma sobra de ruído. Não exatamente o ruído que você teria em um single coil, mas você vai ter um pouco mais de ruído do que um humbucker com bobinas perfeitamente iguais. E, por conta disso, pelo fato de não cancelar totalmente os ruídos, as bobinas não sendo exatamente iguais, é que você acaba tendo um pouco mais de agudos, alguma coisa a mais indo no caminho de um single coil, justamente porque, quando você tem as bobinas perfeitamente iguais, você cancela o ruído, e uma parte das frequências mais agudas. As frequências mais altas vão um pouco embora junto com o ruído. E, se você não tira todo o ruído, tem uma sobra de agudos e é por conta disso que o captador com bobinas desiguais acaba tendo um pouquinho mais de agudos. Bom, espero que eu tenha explicado bem. Qualquer coisa, vocês me avisem aqui e a gente conversa. Valeu, pessoal! Até a próxima! Tchau!